Existiram políticas de branqueamento no Brasil indescritas. Hoje, essa política não está legislada, mas ela está em curso. Contudo, essa proposição, se essa lógica de tiro, o tiro saiu pela culata, porque esse país não embranqueceu, esse país empreteceu. Mesmo na contemporaneidade, mesmo nos territórios urbanizados, raça organiza o território. Aplausos 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 Eu queria te desejar as boas-vindas aqui ao canal Inconsciente Coletivo. Nessa parceria que a gente faz com a Fundação TIDI Setúbal, na série temática É Preciso Falar Sobre Saúde Mental. Muito bem-vindo, Emiliano. Obrigada, Luiz. Já estou à vontade. Eu estudei um pouco os seus textos e deparei com um termo que eu achei superinteressante, que é o aquilombamento. E eu pensei, como ponto de partida, para a gente desenvolver a nossa conversa, você situar a gente um pouco nesse contexto, explicar o que é o aquilombar-se e qual seria a relação com saúde mental e psiquiatria. Eu só queria citar, mencionar um trecho do texto seu que eu li, que eu achei superinteressante, que é o seguinte. O resgate dos saberes tradicionais para a descolonização das práticas terapêuticas. Para isso, seria necessário trazer, pelo contexto da reforma psiquiátrica, as teorias, ensinamentos africanos e afrodiaspóricos, afroindígenas, para combater o epistemicídio. Legal, muito. Obrigado por ter estudado e relembrado nesse trecho. Aquilombamento não é um termo, um conceito forjado por mim, evidentemente. É um conceito, é um termo que acompanha as discussões em torno da demanda, ou da temática, vou chamar assim, da temática racial, em especial da população negra, por muitos anos. Eu acho que tiveram uma série de mulheres pesquisadoras, estudiosas, pensadoras, e também militantes, também ativistas, que trabalharam com esse termo, com esse conceito. Acho que talvez a novidade das minhas pesquisas em torno desse termo, desse conceito, foi associá-la à dimensão da saúde mental, em especial no âmbito da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. Mas aquilombamento, a ideia de aquilombar-se, ela vem sendo resgatada e debatida ao longo de muitos anos. Então, se a gente pegar aqui três referências que discutiram essa perspectiva, tomando um quilombo de modo distinto, mas enquanto referência, a gente poderia citar Davidias Nascimento e quilombismo. Clóvis Moura com a quilombagem. E Beatriz Nascimento com todo o seu estudo em torno do quilombo, enquanto uma perspectiva de subjetivação. Mas no recorte que você fez, nas minhas pesquisas, o aquilombar-se, dentro da saúde mental, ela só foi possível no risco. Porque eu trabalhei por muitos anos nos centros de atenção psicossocial, que são os CAPS. São serviços, grande parte deles, que trabalham no âmbito da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. São serviços substitutivos de hospitais psiquiátricos. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, né? A ética de um CAPS, de um centro de atenção psicossocial, é uma ética libertária. Ela visa que as pessoas possam circular em liberdade, em especial aqueles que estão em sofrimento psíquico, em sofrimento psíquico severo, grave, que exigem um tipo de cuidado nessa ordem. Mas não presas institucionalizadas. E que os territórios pudessem acolher aqueles que o Foucault chamou de anormais, aqueles que ninguém quer lidar, os loucos, as loucas, enfim. E aí eu pensei, essa ética já existia. Essa ética não é uma ética nova no Brasil. Essa ética já existia nos quilombos. Os quilombos eram um espaço que vislumbrava no liberdade, que tinha uma ética libertária, que já acolhiam os indesejáveis, né? Então, os quilombos já lutavam por liberdade, por emancipação, por dignidade humana, por direitos culturais, até mesmo por demarcação de terra, por moradia, com princípios igualitários. Mas aí eu falei, oxe, isso aqui tem tudo a ver com o que a luta antimanicomial e com o que a reforma psiquiátrica visam, né? Então, os ditos indesejáveis, alcoólatras, prostitutas, loucos, loucas, ditos perigosos, né? O quilombos já acolhia, independente da cor. Então, eu falei, me parece que a ética dos quilombos podem ser compreendidas à luz da reforma psiquiátrica. Então, por isso, essa proposta em saúde mental de Aquilombar, isso é um resgatar das tradições e dos saberes da ancestralidade libertária afroindígena, afrobrasileira, afrodiaspórica, acima de tudo. E a vida nos quilombos tem sido uma vida que visa uma perspectiva emancipatória. Ali, eles comem o que plantam, o que colhem, ali eles acolhem os diversos, mesmo aqueles que não necessariamente ali nasceram ou que ali têm inscrição sanguínea ancestral. É um espaço que visa o comum, mas, Maurício, visa o comum na diferença. Então, é um espaço que afirma as diferenças para a construção de um comum. Porém, essa perspectiva de comum, ela é uma perspectiva que ela tem sido compreendida de modo como eu posso dizer, ameaçadora. E isso faz com que esses territórios e populações tenham vivido uma forte repressão e de perda de direitos. Isso ao longo do espaço e tempo uma dimensão histórica. Contudo, por isso também é um espaço de resistência, de resistência e de existência e manutenção e também a todo tempo reedição, construção de saberes. Então, é um espaço que eu posso dizer de constante afirmação do passado, mas criação de um presente e vislumbrando um futuro. Em que medida que a dimensão racial dialoga com esse raciocínio, Emiliano? A dimensão racial está imbricada, porque como a perspectiva do Atilombás é uma perspectiva do comum, mas não do comum da igualdade, do comum da diferença. raça no limite alguém poderia dizer assim, Maurício, que entrevista é essa? Por que você está fazendo essa entrevista com o Emiliano? Raça sequer existe. Alguém poderia dizer isso? Poderia dizer a nós? Só existe uma raça, a raça humana, por exemplo. Essa ideia não é incomum da gente escutar. Contudo, quando a gente olha socialmente, politicamente, raça, ela é determinante no Brasil. Ela interfere, organiza classe, ela organiza até discussões que a gente tem debatido tanto na qualidade como Covid-19, contaminação, internação e morte. Quando você faz um recorte por raça e cor nos dados da Covid-19, você vê como é que raça organiza as situações. Então, evidentemente, raça organiza os territórios. Não sei você, mas eu estou na cidade de São Paulo. Se a gente pega a cidade de São Paulo, ela é uma cidade organizada racialmente. Se você pega determinados bairros, como os bairros mais centrais, na zona norte o bairro de Santana, na zona sul o bairro de Moema, na zona oeste o bairro das Perdizes ou mesmo de Pinheiros e o oposto também, as dimensões periféricas, na zona norte o bairro da Brasilândia, na zona sul o bairro do Grajaú, na zona leste o bairro sei lá, de Taquera, você vai compreender e fazer um recorte racial, você pode vincar com o IDH. Quais são os bairros que tem quadra poliesportiva, teatro, transporte público, cinema? Alguém pode falar, mas o Almeida não entendeu a pergunta, o Luiz perguntou sobre a que mandamento. O quanto que isso tem a ver com raça? O que eu estou tentando dizer é, mesmo na contemporaneidade, mesmo nos territórios urbanizados, raça organiza o território. que te irá, então, num território que tem um território tradicional. Então, num território tradicional, raça é fundamental para entender aquela lógica de organização. Por isso que a minha pergunta parece que, que a minha resposta parece que se desassocia da pergunta, mas é que todo território é organizado por raça inclusive os territórios tradicionais, mas os territórios urbanizados, urbanos também. aí você fala em uma proposta de livre circulação, né? Como é que ela se daria nesse território da cidade? Perfeito. Veja, se a gente pegar as lutas abolicionistas, por exemplo, as revoltas negras, por exemplo, não só as brasileiras, a gente pode pegar desde a revolta do Aetí, em 1804, mas vamos trazer para nós, revolta dos Malês, de 1835, revolta das Balaiadas, de 1838 até 1841, né? Se a gente pegar quilombo de Marunins, no Recinto, quilombo dos costumes, no Maranhão, tão conhecido quilombo da Serra da Barriga, quilombo dos Palmares, mas mesmo hoje, os quilombos mais urbanos na cidade de São Paulo, Aparelha Luzia, Terça Afro, são quilombos contemporâneos, Aparelha Luzia de 2016, Terça Afro de 2013, todos esses espaços estão propondo a circulação de corpos e corpas negros e negras pelos territórios que, de alguma forma, têm tetos e paredes de rio, que têm uma lógica necro, não é só necropolítica, como tem sido discutido largamente no Brasil, mas é a política de morte, ela visa também um controle de territórios. Então, esse filósofo que eu já estou trazendo termos aqui, que é o Atil Imbembe, sim, eu ia chegar nele, debatido, ele lembra, nos lembra que as populações negras, africanas em especial, elas sempre circularam, elas sempre circularam, o que ele chama de ética do passante. Então, essa ética do passante, ela permite não só uma compreensão de um nomadismo, é mais do que isso, ele é de livre circulação, porque às vezes, essas discussões, alguém fala assim, ah, aquilombamento, entendi, entendi, morrer, eles vão ficar ali no quilombo deles, fechadinhos entre eles, pelo contrário, o aquilombar-se não é se fechar entre os seus, o aquilombar-se é circular entre todos, nas diferenças. Então, a perspectiva ética de um aquilombamento é a perspectiva do passante, do contrário, a gente vai cercear, do contrário, a gente vai aglutinar, e não é isso que todas essas revoltas que eu citei aqui queriam, pelo contrário, elas vislumbravam uma circulação ampliada, o ganho de territórios, não para domínio, mas para passagem. Então, vou fazer uma pergunta numa utopia, numa utopia, emiliano, o que seria São Paulo, uma São Paulo aquilombada, na prática? Vou responder a chave da utopia. Uma São Paulo aquilombada, na prática, é uma São Paulo por vir, é uma São Paulo de um devir, de um tornar-se, de um devir negro, de um tornar-se negro. Essa São Paulo que precisa se compreender negra, porque, veja, por vezes a gente fala assim, ah, quais são as cidades negras do Brasil? Se lembra muito de Salvador, se lembra muito das cidades de Minas, Ouro Preto, e tantas outras, mesmo BH, se lembra, agora, quando a gente pega números absolutos, números absolutos, até pelo quantitativo de pessoas que estão aqui em São Paulo? Números absolutos, São Paulo é a cidade com o maior contingente de negros e negras, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas do Brasil, quando a gente pega números absolutos. Contudo, com isso, existem territórios em São Paulo que são nórdicos. Nórdicos. Então, depois daquilo que tinha aquele filme Que Horas Ela Volta, os escuros circulam por esses territórios quando esse território está escuro. Ele chega à noite e ele sai à noite, mas ele não circula por esse território à luz do dia. Por isso a impressão que esse território é nórdico. Porque no no escravagismo, essas populações continuam trancadas dentro das novas casas grandes e a gente pode talvez fazer esse paralelo. Então, veja, o que eu estou tentando apontar é que essa São Paulo precisa dessa chave da utopia, de um tornar-se, de um vir a ser, de um devir. Eu lembro sempre do Galeano que dizia que a utopia é o que faz a gente andar. Porque permite que a gente vá atrás e corre atrás disso. de ter uma São Paulo que queira tornar-se negra. E isso eu tenho dúvida se essa cidade... Mas na prática, na prática, seria o quê? Na prática? Na prática, na prática seria quebrar a lógica do da ponte para cá e da ponte para lá. Seria quebrar a lógica de uma cidade dividida por um rio, mas tomar um rio na perspectiva afro-indígena. Onde o rio não é divisão. Onde o rio é união. Onde o rio é passagem. Isso a gente aprende muito com o Krenak, que conta ali da sua comunidade indígena, como é que é a relação deles com o rio. Nós, em São Paulo, tomamos o rio enquanto régua de divisão e não de navegação. A gente tomou o rio na chave de navegação na perspectiva colonial, que domina, que explora, que divide os da ponte para lá, no meu caso, que nasci e foi criado na zona norte da ponte para lá, eu digo da ponte para cá. Então, os da ponte para cá, como eu, da periferia, embora de uma periferia noroeste, nasci no bairro do Limão, bem próximo ao rio, bem, mas ainda da ponte para cá e os da ponte para lá, que tem uma outra organização da cidade. Quando essa lógica quebrar, na prática, talvez a gente alcança esse outro. Voltando um pouco ao Mbembe, a Chile Mbembe, camaroneses, camaroneses, ele fala em necropolítica e necropoder, e ele fala também de alguns conceitos como afropolitana, afropolitana, e o aberto, e um certo embate entre a ética comunitária e a fixação colonial. posso tecer as suas cines nessa aula, porque veja, acho que a gente já vem até dialogando nessa chave. Vou ousar fazer um link aqui, ainda com a saúde mental, que é meu campo. Da ponte para lá, da ponte para cá, o manicômio, ele sempre, essas lógicas são segregadoras. Da ponte para lá, da ponte para cá, os libertos e os trancafiados. É. A colonialidade, ela sempre precisou construir esse tipo de paradigma, o paradigma saúde-doença, normal-anormal, semiedade-loucura. A nossa sociedade, ela está organizando a si. Ela é classista, ela é racista, ela é xenofóbica, ela, então, ela precisa desse tipo de paradigma. Aquino o Barça, por que que eu me ancoro bastante no embebe para propor o Aquino o Barça? É sair do paradigma racista. Mas, para isso, a gente trabalha por uma desinstitucionalização do racismo. Entendendo o quê? Que o racismo é uma chave de poder. Então, ele está institucionalizado e ele visa institucionalizar. Então, o embebe, na minha opinião, ele é um dos autores que sustenta o desejo da diferença. mas, como eu já disse aqui, trabalhando pela produção de um comum. Então, se eu abrir aspas para o Neide, aqui, na nossa conversa, eu abri aspas para ele. Ele diz o seguinte, o caminho passa pela produção a partir da crítica do passado de um futuro indissociável de uma certa ideia de justiça, da dignidade do em comum. Veja, muitos autores contemporâneos, Danico, Tadeu, entre outros, muitas autoras, tem bebido do movimento negro uma chave que fala o seguinte, a gente vai ter que racializar para desracializar. E o embebe, na sua filosofia, ele leu isso muito bem. No afropolitainismo, no passante, na ideia de dever negro, ele vai compreendendo isso muito bem, para a gente não cair também num difference maker, que seria o quê? uma fabricação, um fabricar de diferenças, que nos geraria, então, esse paradigma. Então, veja, a todo tempo a gente vai racializar para desracializar, topar a diferença para propor o comum. É um tipo de dança, é um tipo de relação que não é fixa, desde a sua concepção, por isso ela é usada. por isso ela é usada. Alguém pode dizer, poxa, isso não tem pena em cabeça, isso que você está dizendo. Você vai afirmar a raça para depois desafirmar? Sim. Você vai afirmar o gênero para depois? Sim. mas neste momento as identidades elas forjam diferenças. Eu já disse aqui da Covid-19, por exemplo. Raça está lá organizando possibilidade de acesso à saúde. Então, a gente vai ter que racializar o sistema de saúde, como, por exemplo, a política nacional de saúde integral da população negra, das populações indígenas, etc. Para, nessa utopia, podemos dizer, agora a gente pode desracializar esse sistema. Ah, que interessante isso. Então, é um processo, não é? Exato. Quando eu fui ler um pouco sobre Palmares, eu fiquei sabendo também que, quer dizer, a cultura escravocrata se manteve ali também. Ou eu estou enganado? A gente fazendo uma pergunta de quem, assim, um conhecimento mais superficial, mas eu queria te ouvir sobre isso. Isso é um debate que é muito aquecido nas últimas semanas, né? Num jornal de grande veiculação da cidade tem feito essa discussão. Inclusive, com as suas e seus comunistas que têm debatido a luz disso. O que eu tenho? Eu li isso recentemente numa coluna de um da Lilian Morish Vaz que ela vai apontando que mesmo quando as negras libertas, né? E veja, né? Auto-libertas, né? Porque ninguém descontistaram a sua liberdade. Quando a gente fala libertas, parece que alguém ofereceu essa liberdade. Quando essas mulheres contestaram essas liberdades, negra, né? Embora houvesse um sistema econômico, social que fosse orientado por essa lógica de escravização, se escravizava de modo muito distinto de modo colonial. Entendi. De modo colonial. Quando alguém fala assim para mim, pô, mas você aí está se dizendo anticapitalista, mas você é um carro, né? Você mora num apartamento, você pede comida pelo aplicativo, anticapitalista a você. a relação, por isso que eu gosto muito da Beatriz assim bem, porque ela vai trabalhar a dimensão de subjetividade da perspectiva do crime. Quando você ainda se relaciona com aquela linguagem que está exigida a determinada época, mas para a visão da liberdade, ela está ancorada em outra proposição anticopolítica. Sim. Entendo. É ancorada em outra proposição anticopolítica. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Quando você escravagiza para dominar e quando você escravagiza, que é um paradoxo dizer isso, para a liberdade. Sim, e isso tem a ver com a dinâmica que existe na própria África, na imama África. Então, não dá para comparar é isso que eu acho. É interessante isso também. Sem dúvida. Sem dúvida. Interessante. Agora, Emiliano, quer dizer, só quem, para quem nunca foi escravizado, fica difícil imaginar o que é isso, e o que é lidar com essa herança desde a nascença, porque é disso que se trata um pouco, o legado, especialmente quando ele não foi tão trabalhado como se esperava. O que é, você usou essa palavra subjetividade algumas vezes, você faz um trabalho no AMA, quer um trabalho de atendimento, você falou um pouco do atendimento do CAPS, então, à luz dessa nossa conversa, o que você escuta em termos de subjetividade na prática clínica? Olha, a herança do período democrata está para todos nós. Em geral, a gente olha essa herança a partir apenas de um ponto, de quem foi escravizado, como se a subjetividade de quem escravizou não tivesse sido impactada. Então, os estudos de branqueamento, e aí a gente tem algumas referências, como Maria Paescida Silva Bento, Maria Weiner, tantas outras, tantos outros, que vão apontando em torno da subjetividade, perguntando sobre as dimensões subjetivas entre o psíquicas, as heranças dos modos de subjetivação de ambos os grupos. De ambos os grupos. Sim. Então, no consultório, não atendo apenas negros, o Instituto Antônio que é negritude, não atende apenas negros, a gente está numa chave das relações raciais. Então, as relações raciais, já disse, a primeira palavra, relação, está no campo das diferenças, mais uma vez. Então, nos interessa muito escutar, não apenas negros humanos, mas os brancos, as brancas, dentre tantos outros grupos étnico-raciais. e compreender também o que é herdado, o que é passado, ensinado de geração a geração, também para os grupos que escravizaram, que dominaram. Então, o trabalho clínico, ele abarca essa ideia de colocar os brancos no divã, e os brancos já estão no divã há muito tempo, mas talvez não com a escuta sobre a branquitude, até porque muitos do que escutaram também estavam apegados, colonizados na sua branquitude, e aí não percebiam essa chave. Era uma clínica com essa herança de brancos para brancos, era uma clínica que não estava na diferença. Você acha que, no geral, ainda é assim? Sem dúvida, sem dúvida. Eu circulo por muitas escolas de psicanálise, por muitas escolas de psicologia, e a gente ainda tem larga dificuldade de implementar, em especial, políticas de ações afirmativas nessas escolas, nas suas formações, nos seus atendimentos, que alterem essa lógica de onde brancos atendem e são atendidos, especialmente no que é chamado de clínica social. E depois, então, no seu consultório particular, ele vai atender o próprio grupo racial. Ainda essa é bastante forte. Então, para ver se eu aprendi, Emiliano, a chave para a gente tratar do assunto é começar pela dimensão racial para depois a gente se libertar dela. É assim que funciona. Agora, esse processo não é um processo curto. Não. A gente está falando de 500 anos, não é? Sim, sim. A gente não vai ver. Não, a gente não vai ver. Difícil, não é? Tem algum lugar no mundo onde isso aconteceu? Eu acho que tem muitos lugares no mundo onde isso está acontecendo. Não sei dizer se existe algum no mundo que isso já aconteceu, mas possivelmente ao longo da história, e volto a dizer, eu não sei o historial, não, processos semelhantes a esse ocorrer. Por isso, a lembrança da primeira pergunta que você me fez, onde você traz uma citação. nós estamos exigidos, em alguma medida, a fazer esse reconhecimento do que já houve. Não parar de reinventar a roda. Então, descolonizar as práticas terapêuticas, sem dúvida, também, é trazer os ensinamentos diaspóricos de África, mas também da América Latina, do Caribe, esse combate ao epistemicídio que você citou no primeiro momento da nossa conversa, ele vai colaborar muito para responder essa pergunta que eu mesmo não sei responder e imagino que você também não. Então, esse combate ao epistemicídio vai permitir que a gente ressignifique e renomei, se for o caso, as nossas práticas terapêuticas, a nossa compreensão, inclusive, de mundo, porque ainda é um mundo que dizem que ele é plano, mas evidentemente que ele não é, mas acima de tudo, ele ainda é eurocentrado. E isso faz com que as nossas, a nossa forma de compreensão do mundo tenha uma bússola apontada para uma direção só. A ideia é que a gente se desnortear, e se desnortear é topar a loucura. Você teria um ou dois exemplos inspiradores para a gente citar aqui nesse nosso colóquio? Há dois exemplos que estão na desconstrução daquilo que eu tenho chamado do que forja o imaginário social enquanto crioulo doido e negra maluca. A ideia da concepção do crioulo doido eu emprestei da Elisa Láquina do Nascimento e aí atento às dimensões de gênero eu falei mas não são só os crioulo doidos que compõem nossa imaginário social e também as negras malucas. E há duas experiências no campo da saúde mental uma dentro da rede de atenção psicosocial que ocorre no território da cidade de São Paulo protagonizado pelo bairro da Brasilândia um coletivo de trabalhadores e trabalhadoras e também de usuários de dentro do centro de atenção psicosocial desse território da Brasilândia que se chama Quilombrasa Quilombrasa são equipamentos de saúde mental que estão se aquilombando fazendo diálogos em torno das dimensões raciais na saúde mental no dia a dia dos seus equipamentos olhando para os centros de atenção psicosocial álcool e drogas dizendo mas espera um pouco será que a dimensão de álcool e drogas tem a ver com raça historicamente como é que é esse papo aí por que que a população negra sempre foi vinculada ao álcool em especial todo a herança da discussão da cana mas essa vinculação está ligada ao que por que essa vinculação especial de homens negros ligados ao álcool o que que isso forja no imaginário social como é que a gente desvincula isso porque homens brancos também bebem pessoas brancas também fazem uso de álcool mas não tem necessariamente essa vinculação especial na mídia CAPES essa ou mesmo uma discussão de encarceramento em massa em torno das drogas como se a gente tem visto isso no Brasil em especial na última década quem são as as pessoas que que podem fazer uso de drogas e que podem portar drogas e não são compreendidas como traficantes tem a ver com raça quando a gente olha o sistema penitencial e carcerário brasileiro a gente tem essa resposta então quilombrasa é uma experiência dessa orgânica dentro dos equipamentos do SUS isso é muito importante né a população negra ela é SUS dependente então isso tem que se dar inclusive dentro dos equipamentos do SUS e o fortalecimento do SUS que é está na contramão da necropolítica eu sempre digo que para se matar a população negra embora a gente sabe que há um genocídio em curso e que acontece com com balas mas nem precisaria de atirar basta continuar sucateando o SUS porque para uma população que é SUS dependente se você sucateou esse sistema ela não tem acesso à saúde e outra fora do do SUS organicamente mas que está formando capacitando dialogando com os equipamentos da assistência e também da assistência social e também da assistência em saúde por margens clínicas um coletivo interracial de principalmente de psicanalistas e psicólogas daqui da cidade de São Paulo mas não só que tem proposto o aquilombamento das margens então essas duas experiências de aquilombamento o aquilombamento das margens do coletivo margens clínicas e o aquilombraza dentro do SUS são duas experiências que colaboram para a desconstrução do crioulo doido e da negra maluca do nosso imaginário social então conta conta pra mim Emiliano como que é o trabalho no Instituto Ama o Instituto Ama Psiquemilitude é um instituto que ele acaba de fazer 26 anos é um instituto que ele acabou de viver a sua boda né seus 25 anos e é no seu primeiro ano pós-boda e é um instituto qual a gente tem orgulho de fazer parte mas é importante dizer que é um instituto fundado por mulheres negras mulheres negras trabalhadoras estudantes pesquisadoras da saúde mental e e ele tem dois eixos de trabalho tem três eixos de trabalho mas tanto a dimensão de gênero quanto a dimensão de raça né olhando pra pro âmbito da subjetividade e da saúde mental mas ele foi um dos institutos pioneiros neste debate ele foi um dos institutos pioneiros neste neste debate de saúde mental e atualmente ele tem um curso de formação que tem colaborado com umas com dezenas ao longo dos anos aí de psicólogas negras e brancas que é um curso de psicologia e relações sociais então é um curso que acolhe as diferentes raças e e debate com com todas as todas as pessoas curiosas sobre sobre essa falta então era é isso que eu queria dizer sobre o instituto sobre esse pioneirismo aproveito um gato que também pode entrar na entrevista é estou organizando um livro junto de duas professoras intelectuais um professor intelectual a professora Raquel Gouveia Passos e a professora Jane Tavares e o professor Davidson Faustino e este livro o Morris ele vai sair pela editora Ocitec pela coleção Diálogos da Diáspora e você falou do Juliano Moreira esse livro ele resgata o pioneirismo negro na saúde mental então ali vão ter artigos sobre Dona Ibonilar Juliano Moreira Maria Lúcia da Silva Sônia Barros Neuza Santos Sousa enfim tentar mostrar como é que essa conversa que a gente fez hoje aqui ela já vem sendo feita por intelectuais e trabalhadores e trabalhadoras negras há muito tempo há muito tempo e não é uma discussão recente então provavelmente no mês que vem já deve estar aí nas prateleiras um livro que segue esse diálogo que a gente está fazendo por que Juliano Moreira é importante Juliano Moreira ele é extremamente importante não apenas o ser um médico negro o que já seria um grande motivo porque existem pouquíssimos médicos que dirá claro mas Juliano Moreira ele é o nosso Francisco anônimo ele é aquele que já estava compreendendo em pleno em pleno eugenismo em plena medicina eugênica no Brasil em meio às ligas brasileiras de higiene mental em meio às faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro em especial que eram protagonistas à época ele já estava compreendendo de que a manicomialização tinha cor e que os os modos de de cuidado em saúde mental no linguajar da época de tratamento em saúde mental precisava ser revisto tinha a ver com força com poder então ele já começou nas alas de hospitais psiquiátricos de sistemas lógicas asilares a propor medidas que hoje a gente entende como reformistas como libertários sem contar que era um grande pesquisador um grande estudioso um grande intelectual foi um foi uma das pessoas que compreendeu desde muito cedo os estudos de Freud que ele trouxe para o Brasil foi alguém que fez estudos para além da saúde mental no âmbito da medicina então é um um enorme estudioso além da representatividade né de ser um homem negro baiano médico e bastante sofisticado para a sua época e a sua subjetividade Emiliano essa está em parafuso não é? são duas então não tem como ser diferente né penso que nos tempos manicomiais que estamos estar em parafuso é sinônimo de saúde então a gente precisa entender isso que também não é por às vezes alguém diz poxa eu estou em sofrimento psíquico é necessário analisa de conjuntura dependendo tudo o contexto que essa pessoa está em sofrimento psíquico é algo bastante aceito e necessário uma tentativa inclusive de de cura de de outra de outra organização de mundo então a minha subjetividade estudando essas dimensões e na utopia de um de um Brasil igualitário de um de um Brasil que tome o campo da saúde mental e o campo da saúde da população negra que vejam isso são os dois campos da saúde mais desinvestidos isso não é à toa então a minha subjetividade como um pesquisador dessas duas áreas não poderia estar diferente está em parafuso você sente na pele uma ausência de suporte do governamental vamos dizer assim que me vem um pouco eu sempre lembro daquele discurso contra os quilombolas né no preâmbulo da campanha né claro veja a população negra ela tem uma ausência de recursos em todos os governos em alguns mais em outros menos neste que estamos muito há uma flagrante foi retirada do relatório da CPI mas há um flagrante genocídio então isso não é isso está flagrante contra a população indígena mas contra todas as populações tradicionais então ribeirinhos indígenas quilombolas e quando você tem um um discurso que diz ah eu fui ao quilombo e lá a pessoa não trabalha eles estão lá numa posição de de não trabalho e tal ou quando mesmo tem tipo de discurso que diz as minorias tem que se curvar as maiorias é importante a gente ter essa lembrança nesse tipo de discurso né e que fomenta incentiva o armamento da população é claro que você tem um com os grupos altos desse tipo de política e os grupos altos desse tipo de política se a gente racializar a gente vai identificar muito bem quem são são os indígenas são os negros são as mulheres em especial quando estão pobres mas 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 é importante a gente entender que isso não é se agravou neste governo se agravou neste governo mas as nossas dificuldades pra que o nosso trabalho em torno da saúde inclusive da saúde mental possa estar garantido dentro dentro de um campo democrático de direitos é uma dificuldade ao longo da história do Brasil nos mais distintos governos com alguns pequenos avanços nos governos mais progressistas mas também com muitas dificuldades como é que você enxerga o futuro eu enxergo o futuro com bastante esperança eu não perco esperançar com tudo é eu não perco esperançar pela dinâmica de luta é para uma um grupo racial que sempre foi indesejado assim como os loucos sempre foram indesejados e essa é uma utopia a utopia acaba com o louco e eu ouso dizer que é uma utopia acabar com os loucos no Brasil mas essa utopia ela sempre esteve vigente no Brasil ela já foi inclusive oficial existiram políticas de branqueamento no Brasil descritas hoje essa política ela não está legislada mas ela está em curso contudo essa proposição se 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 Obrigado.